Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha sobre a salvação. Nós somos salvos pelas obras ou pela fé? Em Mateus 16, 26 e 27, Jesus nos afirma, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Ou que daria o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Hebreus 11, 6 nos fala que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é ter fé? Hebreus 11 nos afirma que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então a salvação de Deus, ela vem pela fé ou pelas obras? Tiago 2, versículo 14, nos fala que a fé sem obras, para nada aproveita. E se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, porventura a fé poderá salvá-lo? Você acreditaria em uma pessoa que se diz eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada? Ou se diz mecânico, mas não se consegue trocar um pneu de seu carro? Assim Tiago também lhe diz, como uma pessoa pode ter fé, mas não possui nenhuma obra? Qual seria esta fé para salvá-lo? Em Romanos 3, 28, Paulo nos cita que concluímos, pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O nosso Deus, irmãos, o Deus dos judeus também não é o mesmo Deus dos gentios? Estaria afirmando Paulo? Estaria Tiago no capítulo 2, versículo 24, contrariando o ensino de Paulo? Qual seria então o papel das obras na salvação? Por acaso, só a fé pode salvá-lo? Tiago 2, 14 Este versículo é Tiago perguntando e espera uma resposta. Tiago não está afirmando que a fé não pode salvá-lo, mas está perguntando se a fé, sem as obras, poderá salvá-lo, que somente a fé seria de bom agrado. No capítulo 17, Tiago está dizendo que a fé sem obras, ela é morta. Ou melhor, uma necessita da outra, que a verdadeira fé é aquela que salva, aquela que tem que expressar as suas ações, que tem que expressar as suas obras, atos praticados em obediência à palavra de Deus. No capítulo 22, no versículo 22, Tiago está dizendo que a fé e as obras, irmãos, nunca poderão estar separadas, uma vez que as obras procedem naturalmente da fé. Assim, o homem necessita dos dois para a sua salvação. Tiago cita, no versículo 26, que o corpo, sem o espírito, ele está morto. Havendo assim, irmãos, a necessidade da obra produzir a fé. Notamos que ambos, tanto Paulo como Tiago, citam o homem em suas obras, obra do homem para o homem e a obra do homem para Deus. Quando Tiago fala no 2, 20 ao 24, ele vai buscar o personagem Abram, irmãos, no Antigo Testamento, como personagem que ficou conhecido como o pai de todos os que creem. E em Romanos 4, 11, notemos que é o mesmo Abraão, mas existe uma doutrina diferente. Paulo se refere a Abraão em Gênesis 15, do 1 ao 6, quando Deus fez a promessa a Abraão, que creu no Senhor e isso lhe foi imputado, quer dizer, acreditado para a sua justiça. Gênesis 15, 6. Quando Tiago cita Abraão como parte de seu argumento, irmãos, ele menciona o homem que estava sendo provado por Deus, conforme Gênesis 22, e conclui, vês como a fé opera juntamente com as suas obras? Porque foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago 2, 22. Paulo está em Gênesis 15, na promessa, enquanto Tiago está em Gênesis 22, quando Isaac já era um cumprimento vivo e apalpável. Quando Abraão ofereceu seu filho Isaac e mostrou com essa obra a sua fé. Quanto a Raabe, a palavra que está no livro em que o autor nos fala, Quando Raabe, o autor aos hebreus, a enfatiza sua fé, enquanto Tiago, irmãos, assinala suas obras. Tiago nos traz palavras que nos apresentam um raciocínio, onde a fé sem obras, ela é falsa, estéreo, morta, inoperante. Paulo rejeita as obras sem fé e ele nega a eficácia das obras antes da conversão. Paulo declara como alguém é justificado. Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão. Paulo afirma que Abraão creu em Deus e foi justificado, porque ele creu em Deus. Enquanto Tiago rejeita a fé sem obras e apela a necessidade de obras depois da conversão. E enfatiza como alguém deve viver depois de ser justificado. Tiago mostra a nossa retidão e afirma que Abraão foi justificado, porque obedeceu a Deus. Não temos opção, irmãos, por qual dos dois? Porque os dois se totalizam. A fé é um dom dado por Deus, que cresce, irmãos, através das nossas obras. Mas o homem não é salvo, nem pela fé e nem pelas suas obras. O homem é salvo simplesmente por Jesus Cristo. Jesus Cristo que estava no madeiro, que sofreu no madeiro para nos libertar e nos dar a sua graça de salvação sobre nós. Por isso temos que ter fé e confiar no Senhor. Que através das nossas obras e a nossa fé e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Amém. Amém.